Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, pois não é fácil recuperar o grande amor perdido. Pois ela ainda era uma rosa, mas eu trazer um angelicão. Pois ela era uma rosa, que mandava no meu coração. Meu coração, meu coração. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena. Mas eu não vou chorar, eu vou encantar. Pois a vida continua, pois a vida continua. E eu não vou ficar surgindo no meio da rua, no meio da rua. Esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão. Ela já não gosta mais de mim. E, é, 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 é. Mas eu gosto dela mesmo assim. E, é, é, é. Que pena, que pena, que pena. E, é, é, é. E não custa mais de mim Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena A ver como é, mesmo assim A ver como é, mesmo assim E quando a ver como é, mesmo assim E aí